Se o caminho estreita, a porta é também Tudo está feito, não demores, vem No portal da vida, Cristo achará Ao fim dará lida, lá no céu tu estarás Já desceste as águas, passaste o jantão Tens ainda mágoa no teu coração Feste batizado, como foi Jesus Segue ao teu lado, para o céu de luz Se o caminho estreita, a porta é também Tudo está feito, não demores, vem No portal da vida, Cristo achará Ao fim dará lida, lá no céu tu estarás O poder vindou, esse mestre já Tens o teu tesouro, escondido lá Vida de vitória, viva já com Deus Mais chão para a glória, anda para o céu Se o caminho estreita, a porta é também Tudo está feito, não demores, vem No portal da vida, Cristo achará Ao fim dará lida, lá no céu tu estarás Ao fim dará lida, lá no céu tu estarás Tente preparado, pra dizer amém Ao fim dará lida, lá no céu tu estarás Ao fim dará lida, lá no céu tu estarás Glória a Deus E você ainda não é crente por aceitar o Senhor Jesus como salvador Hoje é tarde de salvação também Se você quiser fazer isto Basta você levantar a sua mão Aceitar o Senhor Jesus como salvador E nós vamos instaurando pra você Esta oportunidade que tem chegado até você nesta tarde Aleluia Obrigado 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 Obrigado